Salve, rapaziada, tranquilo, mano, como vocês estão? Eu espero que estejam todo mundo muito bem. Se liga, mano, nessa ferramenta que eu encontrei aqui, né, e trouxe pra vocês aqui no canal. Em uma tradução direta, ela significa de texto para sample. E é muito, muito, muito top mesmo. Basicamente, você vai escrever aqui o que que você quer, né, no meu exemplo aqui, eu vou botar aqui, ó, Guitar. Lembrando que isso aqui é criado totalmente com o uso da inteligência artificial. Então, ou seja, é completamente do zero. Então, aqui eu pedi pra ele criar aqui um som de guitarra, né, em vibes com 10 segundos de duração. Vou clicar aqui em gerar e vou aguardar e vou mostrar pra vocês o resultado. E pronto, galera, ó, ele já criou pra mim, tá vendo? Então, o arquivo de áudio está aqui. E antes da gente continuar aqui, antes de eu mostrar pra vocês, eu já peço pra você que não é inscrito, se inscrever nesse canal e já deixar o seu like. Pra receber mais vídeos como esse aqui. E também que assista até o final, que aí eu vou mostrar pra vocês aí o site, como vocês vão baixar, tudo bonitinho e vou mostrar pra vocês. Quanto mais especificado você for no seu texto, melhor é pra que a inteligência artificial entenda o que você escreveu ali, o que é que você quer, e ela te entregue algo melhor. E tem duas formas de você estar fazendo isso, tá criando aí o seu sample, ou até mesmo um beat completo, cara. Ou seja, ou você pode escrever aqui o texto e ele cria pra você aqui embaixo, ou você pode dropar um sample que você tem de algum instrumento, seja um teclado, um violão, uma guitarra, não importa, tá? Você dropa ele aqui e ele vai criar ali o som completo pra você. Não tô dizendo que ele vai criar o beat completo pra você, mixado, masterizado, nem nada. Pronto, então ele criou pra mim aqui o áudio. Não sei como ficou, vamos ver, vamos dar o play aqui. É uma ferramenta que com certeza vai ter melhorias, mas se você pegar esse início e cortar e jogar pra ali e usar isso como um sample aí pra fazer os seus beats, cara, vai dar super certo. Aqui também ele tem essa opção de continuar o áudio. Se você clicar aqui, tá vendo? Ele mostra pra lá, tu arrasta e etc. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que pega, cara, que é muito simples, não tem mistério nenhum. Então esse aqui é o site oficial, ao clicar na descrição do vídeo, você vai vir diretamente pra cá. Basta você clicar aqui em download text to sample, aguarda um pouquinho e ele já começa ali a fazer o download pra você que é bem pequeno e muito rápido, tá? E aqui você tem a opção de baixar para Mac ou Windows, beleza? E ele tem duas opções quando você vai instalar, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quando você clica aqui pra instalar, né, vou dar aqui um next, ele já escola ali a pasta padrão. E você tem como escolher Standalone App, que é um aplicativo que ele abre aqui na tela pra você. Ou VST3 Plugin, que no meu caso ali é usando na minha DAO de criação de música. Então você escolhe aí qualquer uma das duas ou as duas, fica a seu critério escolher. Após isso você vai dar next, next e pronto. Vai na sua DAO, vai procurar o plugin e instalar. É só isso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ferramenta aqui, que ainda vai aprimorar muito. E tem que aproveitar enquanto ela está gratuita. E é isso, até nosso próximo vídeo e fui galera.